Olá pessoal, tudo bem? Hoje estarei ensinando para vocês essa florzinha, super linda, não é mesmo? Essa é a flor Ilde. Fiz em homenagem a uma amiga que se chama Ilde. Essa flor já tem aqui no canal. Agora eu estou trazendo a videoaula para vocês, como eu havia feito um passo a passo com fotos, e o pessoal está tendo dificuldade em fazer, porque por foto é mais difícil mesmo. Então, agora eu estou trazendo a videoaula. Aproveito para convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e receba notificação de mais videoaulas como essa. Então, confira seguir a lista de materiais para a confecção da nossa florzinha. Nós vamos dar início com o fio amarelo com o anel mágico. Então, eu vou segurar o fiozinho aqui na palma da mão, dos dedos, passar lá por trás. Aqui eu vou fazer um xizinho e viro. Introduzo a agulha aqui e puxo o fiozinho. Aqui formou o nosso anel mágico. Vou dar início com três correntes. E aqui dentro do anel mágico, eu vou colocar mais 15 pontos altos. Contando com a corrente inicial, 16. Então, temos um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E assim, nós vamos trabalhar até completar 16 pontos altos aqui dentro do nosso anelzinho. Então, eu vou fazer os 16 pontos e volto pra finalizar com vocês o miolinho da nossa flor. Feito os 16 pontos altos, vai ficar assim. Então, aqui eu vou pegar o fiozinho e puxar ele até que feche completamente o miolinho. Desta forma. Vou vir aqui na terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Desta forma. Aqui pro miolinho não se abrir novamente. Então, puxa bem, divide o fio em dois. Introduzo a agulha aqui um pontinho ao lado, passando pela alça do ponto. E puxa um dos fiozinhos. Aqui, eu vou dar dois nozinhos para prender o miolinho fechado. Esse fiozinho eu vou deixar aqui pra colocar a pérola depois. Agora, nós vamos dar início às pétalas. Vou iniciar com uma corrente. Vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base. Desta forma. Aqui, eu vou fazer dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou vir no próximo ponto de base e fazer um ponto baixo. Formou uma alcinha. Agora, vamos virar para o avesso. Aqui, eu vou subir duas correntes. E dentro aqui da nossa argola, eu vou colocar mais 17 pontos altos. 18, contando com as duas correntes iniciais. Aqui, temos nosso primeiro ponto alto. Contando com a correntinha inicial, dois. Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, Dezoito. Vai ficar desta forma. Vamos virar para o direito, torcendo a nossa pétala, desta forma. Vou vir no próximo ponto de base, logo após o ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E a nossa primeira pétala vai ficar assim. Novamente, vamos subir dez correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. Vendo o próximo ponto de base, um ponto baixo. Vira para o avesso, sobe duas correntes. Então, vamos trabalhar mais dezessete pontos dentro da alcinha, igual trabalhamos aqui da pétala anterior. Então, dá a laçada, introduz dentro da alça e trabalha os dezoito pontos. Contando com a corrente inicial. Trabalha os dezoito pontinhos. Torce a pétala para frente, igual fizemos da primeira. Vem no próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência oito vezes. No total, teremos oito pétalas iguais a essa. Então, é sempre um ponto baixo, dez correntinhas, um ponto baixo no próximo ponto de base. Vira para o avesso, sobe duas correntes, dezessete pontos altos dentro da alcinha. Vira para o direito, torcendo a pétala. Um ponto baixo no próximo ponto de base. Então, repete por todo o miolinho. No total, teremos oito pétalas iguais a essa. Então, eu vou fazer as oito pétalas e volto para finalizar a última com vocês. Aqui, eu trabalhei as oito pétalas e deixei a última para finalizar com vocês. Então, cada pétala, nós iniciamos com um ponto baixo, dez correntes, um ponto baixo. Viramos do avesso, subimos duas correntes e trabalhamos dezessete pontos altos dentro da alcinha. Agora, vamos torcer a pétala aqui para frente. Desta forma. Todas as pétalas vão ficar assim, meio de ladinho. A última pétala, eu vou vir aqui em cima do ponto baixo inicial. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, introduz a agulha, puxa o fio. E esse mesmo fiozinho, eu vou puxar por dentro da laçada, formando o ponto baixíssimo. Então, aqui, vamos ter as oito pétalas. Elas vão ficar meio desajeitadas, mas na próxima carreira, já vão ficar ajeitadinhas, uma ao lado da outra. Para poder fazer a próxima carreira da nossa flor, nós vamos torcer a flor para dentro. Então, ela vai estar aqui do ladinho, vou puxá-la um pouquinho e torcer essa parte para dentro. Desta forma. De todas as pétalas, eu vou fazer isso. Eu vou pegar e dobrar essa parte lá para dentro, torcendo ela. E aí, na próxima pétala, a mesma coisa. Sempre colocando lá para trás, essa parte que está aqui na frente. Feito isso em todas as pétalas, ela vai ficar assim. Meio estranha, não é mesmo? Mas, isso é para facilitar a próxima carreira. Depois, ela fica certinha. Então, vamos lá? Aqui, para eu não precisar cortar o fio, eu vou iniciar com duas correntes. Para dar o espaço e vir até a primeira pétala. Então, vou pegar essa partezinha que nós dobramos para dentro. Eu vou contar os quatro pontos lá do início. Um, dois, três, quatro. Vou vir no quarto ponto. Vou introduzir a agulha nele. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Introduz a agulha. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Esse será o nosso ponto baixo inicial da carreira. Nós vamos ignorar essa correntinha na hora que for fechar a carreira, tá, pessoal? Então, aqui, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Vou vir na próxima pétala, na partezinha que está dobrada para dentro. Conta os quatro, conto os quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Venho aqui nele e faço um ponto baixo. Novamente, três correntes. Uma, duas, três. Vem na próxima pétala, conta os quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. E faz o ponto baixo no quarto pontinho. Ajeita a pétala. Vai ficar assim. Ela já começa a criar forma. E a parte de trás será um ponto baixo no centro da pétala, três correntes de espaço. Um ponto baixo, três correntes. Nós vamos repetir essa sequência por toda a volta da nossa flor. No total, teremos oito alcinhas iguais a essa. Ignorando aqui a primeira correntinha que a gente fez pra subir até o centro da pétala. Então, essa correntinha a gente não conta. Vai contar apenas as correntinhas que vai de uma pétala para a outra. Então, vou fazer as oito alcinhas de três correntes. E volto pra finalizar a carreira com vocês. Feito as oito alcinhas, vai ficar assim. Então, na parte de trás vai ficar as oito alcinhas. E na parte da frente vai ficar assim. Então, ela já vai se ajeitar. E as pétalas vão ficar assim, torcidinhas para a parte de trás. Aqui, pra finalizar a carreira, eu fiz as três correntes. Eu vou pular aquelas duas correntinhas que eu subi pra fazer o ponto baixo inicial. Vou vir em cima do ponto baixo inicial. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pra fechar a nossa carreira. Corta o fiozinho, puxa todo para frente. Aqui, eu vou dividir em dois. E fazer o arremate. Vou passar um dos fiozinhos aqui por baixo. E aqui, eu vou dar dois nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, eu vou esconder o fiozinho. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês a próxima carreira da nossa florzinha. Agora, nós vamos trabalhar com o fio azul. Então, eu vou introduzir a agulha aqui dentro da alcinha. Pode ser em qualquer uma. Inicia com um ponto baixo. Aqui, eu vou iniciar com cinco correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Da laçada, um ponto alto dentro da alcinha. Aqui, formamos um Vzinho. De um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Entre um Vzinho e outro, duas correntes de espaço. Vem na próxima alcinha. Um ponto alto. Três correntes de espaço. E mais um ponto alto. Formando um novo Vzinho. Então, em cada alcinha, teremos um Vzinho. Entre um V e outro, duas correntes de espaço. O Vzinho sempre com um ponto alto. Três correntes e um ponto alto. Então, nós vamos repetir essa sequência por toda a volta da carreira. No total, teremos oito Vzinhos iguais a esse. Um ponto alto, três correntes, um ponto alto. Entre um Vzinho e outro, duas correntes de espaço. Então, eu vou trabalhar por toda a volta da minha carreira. E volto pra finalizar a carreira com vocês. Aqui, eu trabalhei os oito Vzinhos. Vai ficar assim. Então, pra finalizar, fiz duas correntes de espaço. Vou vir aqui na terceira corrente de... Na terceira corrente inicial. Introduzir a agulha. Aqui, deixo as três correntinhas de espaço do nosso V. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Eu vou dar início aqui no Vzinho com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntes, que equivalem ao ponto alto inicial. E fazer mais dois pontos altos. Totalizando, três pontos altos dentro do Vzinho. Vamos subir quatro correntes. Volta na primeira correntinha com um ponto baixo. Formando picô. E vamos trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, dentro de cada Vzinho, teremos três pontos altos. Um picô com quatro correntinhas. E fechado com um ponto baixo na primeira corrente. E mais três pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui a minha pétala. Que vai estar na direção das duas correntinhas. Reparem que ela vai ficar aqui um pouquinho pra cima. Então, eu vou passar a agulha aqui em dois pontinhos. Tomando cuidado pra que não apareça na frente. Tô pegando apenas os de trás. Vou introduzir a agulha nas duas correntes de espaço do Vzinho. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Prendendo a pétala aqui na base da flor. Dá a laçada, vem no próximo V. Faz os três pontos altos. Um. Dois. Três. Tu sobe as quatro correntes. Volta na corrente inicial. E faz o ponto baixo formando picô. E trabalha mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Novamente, vamos colocar a pétala aqui. Junto com as duas correntes. Passa a agulha em dois pontinhos. Aqui na parte de trás da pétala. Introduz a agulha nas duas correntes de espaço. E faz um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Em cada Vzinho, teremos três pontos altos. Um picô com quatro correntes e fechado com ponto baixo na corrente inicial. Mais três pontos altos. Prende a pétala aqui nas duas correntes de espaço com ponto baixo. Então, vamos fazer por toda a volta da flor. No total, teremos oito pétalas azuis. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira. E volto pra finalizar aqui a última pétala com vocês. Aqui eu concluí as oito pétalas. Então, aqui a parte da frente da flor. E aqui a parte de trás. Agora, nós vamos passar a agulha aqui por trás dos dois pontinhos da última pétala. Então, passa a agulha aqui nos dois pontinhos. E faz um ponto baixo aqui nas duas correntes. Prendeu aqui a pétala. Vem na terceira corrente inicial da nossa primeira pétala. E faz um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Aqui, concluímos nossa carreira de pétalas azuis. Então, arremata o fio. Corta, puxa pra frente e faz o arremate igual fizemos aqui da cor amarela. Então, vou fazer o arremate do fio azul. E volto a mostrar pra vocês como será as folhinhas da nossa flor. Agora, nós vamos trabalhar com o fio verde. Então, vou dar início pegando aqui bem no Vzinho. Vou pegar entre um ponto e outro do V. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, vamos subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui, bem em cima do ponto baixo. E fazer um ponto baixo. Vai ficar desta forma. Aqui, vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E um ponto baixo no mesmo ponto de base. Pra formar a folhinha. Vou ajeitar ela aqui. Vai ficar assim. Novamente, vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui, entre os dois pontinhos do V. Um ponto baixo. Quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Vem em cima do pontinho baixo da pétala azul. Vamos fazer um ponto baixo e fazer a folhinha novamente. Novamente, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um ponto baixo no mesmo ponto de base. Novamente, cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora, vamos fazer quatro correntes. E prender com ponto baixo no Vzinho, entre os dois pontos. E as nossas folhinhas vão ficando assim. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira. Então, faz o ponto baixo no Vzinho, entre um ponto e outro. Quatro correntes. Trabalha a folhinha. Em cima do ponto baixo, aqui da última carreira de pétala. Um ponto baixo, cinco correntes. Um ponto baixo, oito correntes. Um ponto baixo, cinco correntes. Finaliza com ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo no Vzinho. Repete essa sequência por toda a volta da carreira. Então, vou repetir essa sequência. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Feita as oito folhinhas, vai ficar assim. Super linda, não é mesmo? Então, aqui a parte da frente. E aqui a parte de trás. Então, agora, eu vou finalizar a carreira com vocês. Então, pra finalizar a carreira, fiz as quatro correntes. Vou vir aqui em cima do ponto baixo inicial. Introduz a agulha. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, é só fazer o arremate, igual fizemos das carreiras anteriores. E vai ficar assim. Então, vou arrematar o fio. E volto aqui pra mostrar pra vocês como será a colocação da pérola. Então, para a colocação da pérola, eu vou desfiar aqui o fio. Ficar apenas com um fiozinho desses daqui de trás. Então, cada fiozinho que a gente separou pra fazer o arremate tinha três. Eu tirei apenas um dele. Eu vou pegar aqui no miolinho. Introduzir a agulha e puxar esse fiozinho para frente. Desta forma. Agora, eu vou pegar a pérola e vou passar esse fiozinho por dentro. Enrolo bem ele. Pego a pérola. E vou passar o fiozinho aqui por dentro. Desta forma. Agora, eu vou pegar o fio e puxar lá pra trás novamente. Então, eu vou pegar esse fiozinho, puxar aqui pra parte de trás. Eu vou vir aqui um pontinho pro lado. Laça o fio e puxa. Aqui eu vou enrolar o fiozinho novamente com os três fiozinhos que ele estava anteriormente. E fazer dois nozinhos. Então, puxa bem pra prender a pérola. E dar dois nozinhos aqui na parte de trás. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as próximas aulas. Também compartilhe o link do vídeo nas redes sociais. Qualquer dúvida referente à florzinha, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo. Que eu respondo assim que possível. Então, beijos e até a próxima, pessoal! E ative o sininho para receber as próximas aulas.